Herda de Caçopéia, Mide de Golfinho, Chaolin de Urso Menor e Maiori de Pavão, elas fazem parte da saga Sankseya Show. E nesse vídeo eu vou comentar com vocês o porquê que eu acho que a próxima saga em Sankseya Awakening tem grande chance de ser Sankseya Show. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo canal do Nen de Sankseya Awakening. Então, bora especular sobre as minhas expectativas da nova saga em 2022 em Sankseya Awakening. Inclusive, é uma das sagas mais odiadas pelos fãs de Cavaleiros Odia, que eu vou comentar um pouquinho sobre o anime também. Eu não lembro muito bem como era o anime, porque até mesmo ele é bem pequeno. Olha só, uma coisa positiva também. Mas bora lá falar sobre esse assunto nesse vídeo. Como podemos perceber, todo ano eles estão acrescentando uma saga nova em Sankseya Awakening. No primeiro ano de aniversário foi acrescentado o nosso Next Dimension. Se o segundo ano foi acrescentado o The Lost Canvas, por que isso não pode acontecer no ano que vem? O Nen, por que não vai ter saga de Asgard, não vai ter a saga, outras sagas filhas, até mesmo de filmes? Porque tudo faz parte da Toei. E eu acredito que por ser da Toei, a produtora de Dragon Ball, de Cavaleiros Zodíaco, que tem aí as sagas filhas, o Omega também, que é uma outra saga que muitos jogadores curtem também. Eu acredito que essas sagas não terão por fazer parte da Toei, e a Toei provavelmente vai cobrar bastante referente a direitos autorais. E acredito que a saga do Sankseya Show é uma saga pequena. Eu acredito que vai ser muito fácil eles conseguirem os direitos de uso para utilizar os personagens aqui. Inclusive, já tem os personagens, as suas constelações, podemos dizer, a gente poderá ver o que vai acontecer com o Zuhiha, que é o The Lost Canvas, né? Talvez nem lancem o Zuhiha até o ano que vem. Mas, enfim, o lance é que já temos aí alguns dos personagens, temos todos esses personagens que eu citei no início do vídeo. E, claro, que se eles pegarem, isso pode ser até mesmo um prelúdio de interesse deles colocarem o Sankseya Show também aqui no Sankseya Awakening. Beleza? Então, passada aí essa primeira teoria, porque a gente tem aí o Pornet Dimension, é porque já faz parte da saga original, que é a saga do mangá. Então, não era previsível, né? Podemos dizer assim, embora muita gente não esperava. Aí o Zuhiha faz parte do The Lost Canvas, que já foi acrescentado aí no jogo, né? Acrescentado no jogo não, né? Já foi adquirido, em breve teremos a Bafka aí e tal. E agora é esperar os outros personagens aqui, né? Que temos a nossa saga Sankseya Show. E aí, você conhece a saga Sankseya Show? Não conhece? Eu vou resumir um pouquinho do que eu me lembro. Então, a saga Sankseya Show, ela tem uma animação bem ruim. Então, é uma animação bem pareada com a saga clássica, né? Então, saga de ouro, saga de Hags, Poseidon. A do Hags até é menos ruim, né? Então, é uma animação bem fraquinha comparada para quem tem aí o The Lost Canvas. Mas tem os seus pontos fortes, beleza? Esse aqui são as protagonistas. Não temos, então, aqui a Choco. Que é de Ecoli, não sei como é que pronuncia o nome. É um cavalo, é tipo o alceio de Pegasus lá. Então, provavelmente vai ser aí a futura classe A lançada. Seria ela, né? Então, depois temos aqui a diferença, a mídia de golfinho. A original. E vamos conferir a mídia de golfinho. Sankseya Wake, tá? Então, por eles não terem direito de uso das imagens, então, eles mudaram, igual eles estão fazendo com os divinos. Os divinos, pelo que eu entendi, eles não têm direitos autorais de utilizarem a alma de ouro. Por isso que as armaduras são bem diferentes, né? Embora a do campo ficou bem parecida, diga-se de passagem, né? Mas a do Aldeba, do Miro Divino, é bem diferente. Até mesmo a questão das cores. Tem o bege, o dourado, as armaduras. Então, vamos para a próxima aqui. Essa daqui é... Quem é essa? Eu não lembro quem que é essa. Gente, eu não lembro quem que é essa. Enfim, é alguém aí que eu não lembro quem que é. Essa aqui é a Herda de Cassopéia, que é aquela pior classe A do jogo. Olha a diferença da Herda de Cassopéia para a Herda de Cassopéia original. Essa aqui também, eu não lembro nem quem é. Mas, enfim, a outra personagem aí dos Bronze Boys. Essa aqui é a famosa Mayura de Pavão. Aqui ela é classe A, né? Ela é Cavaleiro de Prato. Aqui e aqui ela é uma S, gente. É incrível, né? Mas, enfim, olha a diferença da Mayura, né? Essa aqui que é o visual original dela no jogo. Essa aqui é da skin. Olha só, ela parece uma múmia. Então, essa aí é o visual da Mayura de Pavão. Essa aqui é a Shaolin. A diferença aí da Shaolin para a minha Shaolin, que eu estou doido aí para montar alguma build diferente dela. Para a gente voltar, voltar para a Shaolin original, né? Olha a diferença. Meio armadura, né? Se vocês repararem, eles estão usando aqui. Aqui elas já usam armadura. E é isso. Essas aqui são as protagonistas. Essas aqui acho que não tem no jogo, né? É, acho que ela não tem no jogo, não. E essa aqui também acho que não tem no jogo, não. E a Shoko, que é a protagonista também. Então, esses aqui seriam os principais personagens que poderiam ser lançados. Tem essa galera aqui, ó, que eu não lembro. Por que que eu não lembro? Então, vou contar uma coisa positiva para vocês da saga Sanjaxu. Tem 10 episódios. Isso mesmo. Se você quiser maratonar em um dia, você consegue maratonar todos os episódios. E tem algumas coisas interessantes, tá? Para quem, principalmente para quem gosta da saga clássica, eles acontecem na época, mais ou menos, da saga de Poseidon, se eu não me engano, e da saga das galáxias lá, dos galácticos deles lá. Então, eles têm alguns personagens ainda que irão aparecer. Agora, eu vou comentar um pouquinho sobre, principalmente para quem não viu, o que que pode ver de interessante, o que que eu achei de interessante vendo essa saga do Sanjaxu. Mas antes, espero que vocês estejam curtindo a vibe do vídeo, para deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição, e se possível, compartilhar. Mas teremos aí a Saori, e lembra que eu disse para vocês que temos, é na parte dos duéris galácticos, parece ainda alguns personagens. O Seiya, parece lá, eu acho que parece todos os Bronze Boys, para falar a verdade, e parece alguns dos Cavaleiros de Ouro. Destaque para o Milo, Milo parece pra caramba lá, inclusive. Temos aí o Aiolus, é, o Aiore, né? O Aiore aparece pra caramba, eu nem lembro a aparição desses demais aqui, para falar a verdade. Parece o Saga Maligno, né? Eu acho que essa parte aqui é antes das Doze Casas, né? Lembra que tem a parte dos duéris galácticos lá, então? Temos o Afrodite, que tem uma rápida aparição também em um episódio, né? Temos o MDM, que tem aí a ver com alguma das protagonistas também. E temos a Ares, né? Que a galera está teorizando que ela seria a SS, ao invés da Artemis, né? Antes de lançarem a Artemis, essa aqui seria a personagem. Alguma das vilãs do Sanjaxu, Como a série, ela é bem pequena, somente 10 episódios, é muito rápido, né? Então tem, por isso que tem poucos inimigos aqui. Temos aí o Saga Maligno, novamente. Temos algumas aparições bem perpetuais dos Cavaleiros de Ouros, exceto pro Melec Scorpion, pra quem é fã de Melec Scorpion também. Vai ter mais ele em cena, além do Aiolus também. E do Saga Maligno. Ô, galera, no caso do Sanjaxu, é um anime que dá pra assistir. Eu não acho ele tão ruim. Tipo assim, pra mim, ele tá mais ou menos no nível da Saga, da qualidade da Saga Clássica, porém, como ele é muito corrido, por ter apenas 10 episódios, meio que você fica assim, nossa, as coisas estão acontecendo muito rápido. Tem esse problema, mas por ter 10 episódios também, você finaliza rapidinho. Eu não sou fã da Saga Clássica, eu acho a qualidade da animação bem ruimzinha, e infelizmente, vai seguir também essa vibe da qualidade bem ruimzinha aí, tipo PowerPoint, que a gente já vê da Saga Clássica e dos animes infantis em geral. Não tá bem longe aí do The Lost Canvas e a animação do Cavaleiros, eu digo, que tem a melhor qualidade de animação de todos que eu vi. Então, se você tinha expectativas sobre a Saga Ômega, eu acredito que não deva ter, piorou da Netflix, os vilões do Alma de Ouro, ou os demais personagens, né? Essa aí, pode ter alguma dessas sagas futuramente, essas sagas em anime, até mesmo as de mangá, que eu não conheço, como o Episódio G e tal, eu não conheço muito as sagas de mangá. Pode ter sim, mas financeiramente falando, eu acho que o Sancho seria o mais barato e o mais viável para a Tencent conseguir os direitos de uso dos personagens. Ainda mais que a gente já viu o interesse deles no nome dos personagens. E aí, vocês acham que isso faz sentido que eu estou falando, ou não? Ou vocês acham que em 2022 não teremos nenhuma saga? Logicamente, eu sei que Sancho talvez poderia ser a pior saga, né? Provavelmente, Asgard, Omega, a galera poderia raipar mais que Sancho, mas é isso. De qualquer forma, eu espero que, caso você não tenha visto o Sancho, você fique interessado em ver, já com todas as minhas ressalvas que eu já disse aqui. Então, se você não curte a saga clássica, provavelmente você não vai curtir o Sancho pela qualidade de animação, mas um ponto positivo é, se você já curtiu a saga clássica e gostaria de rever aqueles personagens da saga clássica, principalmente algum dos Cavaleiros de Ouro, aí é uma oportunidade de vocês verem eles mais tempo em cena. Ah, e parece um muito também, lembrei agora que ele parece bem lá em alguns capítulos aí do anime também para evitar spoilers aí para vocês. Spoilers de 10 episódios. É, é difícil, né? Se você falar uma coisa aqui, já dá spoiler de 2 episódios às vezes ou até mais. Então é isso, Cavaleiros Amazonas, esse foi o vídeo de hoje, essa faz parte da minha expectativa de 2022, essa aqui é o terceiro episódio já teve aí das expectativas dos Classe A e Classe B e dos próximos 12 Clothes Repair. Se você ainda não viu o que eu espero dos Classe A e Classe B e também dos próximos 12 Despertar de Armadura que teremos em 2022, vou deixar indicado nos cards. Agora gostaria de saber de vocês, o que vocês têm a dizer das suas expectativas sobre a saga, vocês ficaram hypados ou não. Ah, melhor não lançar Santia Show, é melhor não lançar nenhuma saga, deixar como é que está mesmo. E o próximo capítulo dessa série vai ser os 12 próximos personagens, isso mesmo. Quais são as minhas expectativas para o lançamento dos 12 novos personagens em 2022? Então, não esqueça de se inscrever para você ser notificado quando o vídeo sair e até o próximo vídeo. Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí